Vou contar umas mentiras Pelo mar andam cabrinhas, andam lebres e coelhos No campo pastam sardinhas, que me dão pelos joelhos Vi um homem no caminho, com uma garrafa na mão No bolso leva ele o vinho, na garrafa leva o pão Vou contar umas mentiras, mas é só na brincadeira Quem diz mentiras a sério, é uma gente mentidaida Vou contar umas mentiras, mas é só na brincadeira Quem diz mentiras a sério, é uma gente mentidaida Conheci uma rapariga, um bocadinho balhalhas Usou os brincos na barriga, põe as meias nas orelhas Ontem vi na minha rua, uma coisa de pasmar Um rapaz roubou a lua, e a namorada foi dar Já contei umas mentiras, brinquei à minha maneira Mas há quem diga mentiras, e não é na brincadeira Já contei umas mentiras, brinquei à minha maneira Mas há quem diga mentiras, e não é na brincadeira Mas há quem diga mentiras, e não é na brincadeira